Luto na música sertaneja. Morre um dos maiores ídolos da nova geração. Morreu na noite dessa quarta-feira 3, por volta das 9h30 da noite, o sertanejo João Carreiro. Ele não resistiu a uma cirurgia feita para colocar uma válvula no coração. A notícia foi confirmada pelo empresário do artista. Falei com ele ontem, estava sorridente, confiante, tranquilo, mas infelizmente não aguentou. Disse Diego Diniz, que cuidava da carreira do cantor. João Carreiro tinha cerca de 900 mil seguidores no Instagram e havia completado 41 anos de idade em dezembro de 2023. Durante a cirurgia, sua mulher Francine Caroline comentou que o procedimento parecia ir bem. O coração dele já está funcionando sozinho como uma nova válvula. Disse ela por volta das 5h da tarde. Mas duas horas depois, por volta das 7h da noite, ela pediu orações. Orem pela vida dele, pelo amor de Deus, escreveu ela nas redes sociais. Muita gente está muito triste, afinal, João Carreiro era um ídolo dessa nova geração do sertanejo. E tinha muitos fãs por todo o Brasil. Muita gente está muito feliz.